A CIDADE NO BRASIL 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 Para as câmeras. Eu sou o C. Rinaldi, Cláudio Rinaldi. Estou aqui no Papo Rapper, primeira vez, estou adorando isso aqui. Está ótimo, dá uma poradinha aí para a gente poder. Essa é aquela hora que o bicho não funciona? Vamos ver. É aquela hora que você esqueceu de ligar ele. Olha, olha, pai de santo, rapaz. É um pai de santo. Vamos fazer propaganda. A gente precisa se apresentar. Esse aqui é o touro bravo do Carioca. É o touro bravo ou não, é o touro manco? É o touro manco do Carioca. Não, não tem ninguém que apresentar. Bom, vamos aqui na Nanda primeiro, vai. Apresente-se, por favor. Apresente-se. Ah, meu nome é Fernanda. Nanda, no fórum. Estou aqui no meu primeiro encontro. Tem dois dias que eu não fumo mais, estou só no Papo. Muito bom. E tamo aí, estou aqui aprendendo com o pessoal. Tô dando uma evaporadinha para o pessoal ver. Hã? Dá uma evaporadinha para o pessoal ver. Ah, eu tô arrumando meu vapor. Ah, desculpa aí, depois a gente volta para ver essa evaporadinha. Débora? Eu tentei fugir. Viu? Eu sou a Débora, estou evaporando há três dias. Muito bem. Eu sou novata, eu estou aqui no nosso primeiro encontro e eu acabei de aprender a tragar. Porque eu não sabia, eu estava esquentando o pobrezinho do cigarro. Muito bem. Então dá uma evaporadinha aqui. Quer ver que vai errar? Quer ver que é melhor? Se eu pegar esse, você acha muito leve. Olha, 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 não é fraca não, hein? Para novata está saindo bem aqui. Muito bem, parabéns pela iniciativa aí. Uau, isso aí, belezinha. Quando eu falo para comprar para você, eu quero comprar esses, mini nova. Arô. Quem é você? Quem é você? Como se ninguém conhecesse, né, o rapaz? Arroz de festa, sou eu. Arroz de festa. Encontro o vapor. Tati Snooker. E olha lá, olha lá, olha lá, o pai de santo. Olha o pai de santo. Vixe Maria, o que é isso? Uau. Isso aí, Chegueira. Então aí, mais um encontro. Isso aqui é a Erika também, está participando de vários encontros nossos. Não o encontro vapor, mas a gente tem se encontrado bastante, né? Olha lá o casal. Olha o casal vinte. Olha lá, olha lá que lindo. Olha lá. O amor é lindo. O amor é lindo. No vapor, no calor e no amor. Isso aí. Isso aí. HX3. Totalmente romântico. Isso aí. Vamos ver quem que está aqui, olha. Aqui não pode. Olha lá. Não, pera, deixa eu tirar. Deixa eu colocar essa. Olha só que interessante aqui no Tati Snooker. Olha a observação. Proibido fumar, permitido vaporizar, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Oi. Opa, deixa eu filmar ele aqui. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Isso aqui é para quem quiser levar. O que é isso aí? É aqui em casa. Ah, sério? Pode levar? Eu fiz, boa. Eu trouxe para quem quiser. Sério mesmo? É, é nóis. Puta, que da hora, cara. Já aproveita aqui e se apresenta aqui. É o Luiz RDM. Muito bom. Dá uma evaporadinha aqui. Ninguém conhece, mas sou eu. Dá uma evaporadinha para nós ver. Qual que é o seu setup aí? É o SVD. Ó, não é fraco, não. Yeah! Muito bom, cara. É nóis, chicas. Olha lá. Esse eu quero. Eu vou botar lá na minha loja, cara. Muito bom. Olha. Grande iniciativa, cara. Excelente. Tem que divulgar mais, cara. Divulgar mais. Divulgar mesmo. Isso aí. Parabéns, cara. Vai contar as roupas. Esse é meu. Quem é você? O que você está aprontando, rapaz? Eu estou fazendo uma nova resistência para o meu... É Chimbus, eu acho. É o Chimbus. Qual que é o seu nome? Fabiano. Muito bom. Cadê o seu vaporizador? Aqui. Qual que é o seu setup aí? Aqui eu estou com o Evic, a Tribeca 12, e aqui é um RDA. Me lembro se ele tem um subsítulo, mas é um RDA. Tribunal. Dripping. Então, boa para mim, o que acontece? Olha, amor. Muito bom, hein? Então, já vamos aproveitar aqui, vamos emendar aqui. Quem é você? Eu estou começando, ainda não iniciei no vapor. Apresente-se. Cleide. Vou ganhar de presente aí um kit completo. Já entrei no fórum lá no Facebook. E estou começando a entender, estou adorando. É muito motivador aqui, é muito motivador. E vou trazer mais gente. Então, vamos lá, dá uma evaporadinha então para nós. Vamos lá, eu não. Vamos lá. É de abacaxi. Aê. Está fraquinho. Pô, está bom. É o que vale. Eu prefiro o Tribeca. Eu prefiro o Tribeca. Esse aqui, ó. Vamos lá, vamos rolar aqui. Vamos rolar. Esse aqui não, então. Apresente-se para as câmeras do Papo Vapor. Rafael, oito, oito. É o Rafael, oito, oito. Muito bom, cara. Qual que é o seu setup aí? Aqui, ó. Aê, Ralf. Cara, é um prazer. Nossa. Mas que set, hein? Muito bom, é. Olha a evolução no vapor. Aos poucos, aos poucos. Tá certo. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Quem é você? Eu sou o Bu, cara. Bu! 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 É isso aí. Esse aqui é meu iguinho. Vamos lá. Mostra aí. É meu iguinho. Iguinho. Então, vapora o iguinho aí. Hum! Olha só, hein. É o prazer de evaporar, pessoal. Isso tudo por quê, ó? Ó. Por quê? Essa aí é show. Por quê? Porque aqui é permitido vaporizar. Isso aí, muito bom. Muito bom. Obrigado, Polis. Aê. Opa! De novo, de novo. Aqui! Peguei. Peguei. Vamos, pode se apresentar. Meu nome é Marlon. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Espero gostar muito do pessoal aqui. Também do Viper, né? Ah, você tá usando o quê aí? Não conheço. Eu sou novato. Bom, parece ser um ProTank com uma bateria EgoC Twist. Poxa, pra um novato começou bem. Com esse Ferrari. Começou já. Esse Ferrari eu não digo, mas já começou num... Vamos dizer. Num Honda Civic, vai? Com o Honda Civic, vai. Espero eu sair bem, né? Então dá uma evaporadinha pra nós ver aqui. Ah, vai. Abrejo. Ah, aê. Olha. Ficou galã. Ficou galã. É... Novo é novo, não adianta, velho. Novo. Novato, mas ó, tá fazendo um vapor aqui e profissional já, hein? De veterano. Muito bom, muito bom. Parabéns pela iniciativa. Olha, obrigado. É, vamos lá. Vai, que vai. Quem é que está aqui? Não, eu não. O que é ele? Mas só fala seu nome. É que eu não vou, amor. Não tem problema. Não tem problema. Não, mas esse negócio aí... É só pra constar no vídeo. Qual que é seu nome? Paola. Paola. Tá acompanhando aqui? Pedro. Ah, tá acompanhando ele. Então, ele que é o vapor. Por favor. Pera aí, pera aí. Palmeirense também. Nossa, encheu aqui. Pera aí, deixa eu ficar mais longe. Palmeirense também? Muito bom. Apresente-se para a câmera do vapor. Vaporizador também, ó. Pô, e tem coisa melhor que você tomar uma cervejinha e poder fumar? Aqui, ó. Olha só. E evaporar, cara. Muito bom, hein? Toma uma cervejinha. Rapaz, esse vídeo aqui de apresentação do pessoal vai ter meia hora, cara. Apresente-se para nós. Eu sou o Ralph, beleza? Tudo certo? Eu continuo sendo o Ralph. Beleza. Beleza, cara. Dá uma evaporadinha pra nós aí. Calma aí. E é todo remengado, ó lá. É velho de guerra, cara. Qual que é o seu sistema? O meu é uma bateria Ego, atomizador direto de dripar, tá ligado? Ah, excelente. Muito bom. E botão de esportiza. Dripping é muito bom, cara. Parabéns. Isso aí. Valeu. Vem pra lá agora. Vou pra lá. Vem pra cá, você. Você. Meu, Rodolfo. Prazer, tudo bem? Rodolfo, aproveita os nossos superiores. Meuvapor.com.br Fala devagar e mais claro. Meuvapor.com.br Muito bem. Parabéns. E o que você está evaporando aí? Eu estou evaporando um Chimbus. Dá uma olhada. Um Chimbus com qual que é o molde aí? É um Vamo. V2. Ah, então vamos que vamos, então. Vai. Ó. Agora vai embaçar. Ih, peidinho. Ih, peidinho. 11 mil. Peidinho. Cadê, cadê, cadê? Vou até emendar aqui, ó. Olha, olha isso. Agora foi, hein? Ó, Maria Fumato. De novo, de novo, de novo. De novo. Aí, garoto. Muito bom. Você já humilhou. Isso aí. Parabéns. Deixa eu ver quem mais. Quem mais, quem mais. Ah, é. Quem é você? Chiga Junior. Chiga Junior, mas você tem nome? Tenho. Qual que é seu nome? Fala aí. Fala logo aí, rapaz. É. Ele está dormindo, gente. Traga. Chiga Junior mesmo. Chiga Junior. Tá bom, então, Chiga Junior. Tchau. Quem que eu não passei aqui, hein? Você, eu não passei ainda, né? Por favor, apresente-se. É só o HP. Primeira evaporada. Eita, nóis. Vaporzinho, vaporzinho pequeno. Muito bom. Nossa, mas é intimida, Chiga. Tentimidada com essas câmeras. Vai mais longe que senão... Peraí, peraí, peraí. Tá bom, eu vou dar um zoom, então. Não, não, eu vou te... Eu vou ficar mais longe aqui. Não, segunda-feira eu vou arrumar isso aqui. Yeah. Bom, a gente está aqui no Tati Snooker, porque aqui... É, que nem é. É proibido. Isso, mano. E é? E é. Permitido vaporizar, é isso aí. Apresente-se. Eu sou a Cláudia. Não chega tão perto, pelo amor de Deus. Ó, aí que senão o pessoal não escuta. Ó, eu quero um beijo. O que você está usando aí? Olha! Ah, já sei. Não é pra cá não, hein, a Cláudia? Ah, essa aqui é pra cá. É twistzinha. Vou mostrar pra vocês. Olha. Vivi. Uma Vivi nova. Tribeca tem. E com Tribeca. Muito bem. Bom gosto, hein? Olha, eu vou mostrar... Vou mostrar pra vocês qual é o melhor vapor que tem. Vamos lá. Dá pra ver aí? É cubano. Tá bom, hein? Olha aí, Luiz. O melhor vapor que tem. Cubano. Não, ele vem cantando assim. Muito bom. Faz uma mulher. Muito bom. Bom, isso é um vapor autêntico, lá. Fantástico. É isso aí. Parabéns aí pela iniciativa aí. Valeu. Valeu. Então, ó, aqui tá bombando. Muita gente aqui. Tá bombando Tati Snooker. Uhul. Bom, eu acho que eu passei todo mundo. Só falta eu, né? Olha só quanta gente. E quem é você? Eu sou o Xigas. Tô com o Xigas. Tô com aqui com o setup. Um Eivik preto. E um X1. É um clone do Octopus. Vamos ver. Saiu um peidinho de vapor. É um prazer vaporizar, cara. Porque aqui no Tati Snooker, ó. Tô de bola. É isso aí, pessoal. Mas o encontro e esse aqui tá bombando, né? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Não pode esquecer das pessoas aqui, ó. Vamos lá. Fuso zero. Fuso zero. Eu coloquei um pouco. Olha lá no seu próprio. Apresentação. Olá, Fábio Luiz Brágio. Tudo bom? Tudo bom. Que setup você tá usando hoje? Eu sou básico. Então dá uma evaporada no basicão aí. É basicão. Esse aqui é... É basicão, tá? Não é baseadão, não. Tá aí. Décimo segundo encontro. Você é o Xigas, o cameraman. É, cameraman. Você não é o Xigas, cameraman. Isso aí. Vamos lá divulgar então esse encontro aqui. Você que fez lá a receita lá do DIY, né? Aliás, você fez várias coisas, né? Ah, sim. Você fez lá o guia do DIY. Guia de iniciação, é. Acho que bateria também você fez, não fez? Você gosta de bateria? Bateria não. Bateria não. Tem vários experts lá no site. Acho que é o Carioca que fez, né? O Mr. Carioca. O Xigas é o cara que faz um review fantástico. Oxe, obrigado. Eu vi um review do Xigas, eu falei, meu, agora, Felipe, deixa eu ver. Ora, tem 68 vídeos. Eu falei, deixa eu ver todos. Aí tem o filho da filha do filho, o filho dormindo, a filha do dentista. O filho tomando remédio. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui, ó. Faz review, meu. Review. Tá bom, tá bom. Pergunta do brasileiro. Ele faz um review fantástico. Eu faço, eu faço. Tem 68 reviews. Não, não tem. Só tem dois. Só tem dois, o resto é família. É isso aí, pessoal. É isso, Xigas. Tá bom. Eu só tenho força, eu tô de volta hoje porque a gente trouxe as crianças. Eu vou ganhar, entendeu? Porque aqui dentro só tem número 29. Todos são 29, entendeu? Olha aqui, dá 90. Ó, sacode. Não é, Nico, sacode que é tudo 29 mesmo, então tudo bem. Se sair 29, eu tô fudido, né? Se sair 30, é isso? Ó, apenas um. É, 6 ou é 9? É o 29. É o 6 ou é 9? 9. 9, quem é o 9? Opa! Opa! Comprei, olha a briga. Olha a briga. É 7 mais 2. É 27? É 27, que mulher louca. 7 mais 2 é 9. 9. 3 da 40 aí. Mais, é... Ou já para 2. Vem o quê? Deixa eu ver o seu nome. Tá daí com vocês rindo. Olha o 9, olha o 9 que vocês rindo. O que eu ganho mais aqui? 9. Sigueira. Vencedora. 9. Você ganhou um vidro de ralo. Rental Ice. 30 ml. Pode escolher a glicotina. 6, 2, 1, 2, 1. E ganhou uma e-cria. Comemore aí, comemore aí. Comemore aí. Não, não, não. 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 O oferecimento do Rodolfo, meu valor. Isso aí. Olha lá, deixa eu filmar o Rodolfo. Aí, muito bom. Número 10. Não sabia, pô. Falei com você. Você não tá louco. 10zão aqui, ó. Não tá louco, cara. 10. 10. Eu falei. É o contrário. O cara, você é muito largo, velho. Só que agora você já não tá mais concorrendo. Ok, eu tenho mais três, não. Foi isso? 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 C4. Oi? É uma bateria? Olha lá. Um C4. É uma bateria sua? Chinês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O número... Oito. Seis. Número vinte e seis. Ai, pô. Quase que eu ganhei aqui. É, tem um dois, certo? Tem seis aqui. Opa, tá na mão. Opa, tá na mão. Quase, já, ó. A gente ganhou. A gente ganhou. Eu perdi o meu. Vinte e seis, não tem ninguém. É, mas qual é o seu? Mas qual é o outro lugar? Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis não saiu. Deve estar na realização. É, vinte e seis foi o que sobrou. Vai sair o outro então. Atenção, o número... Esse não guarde. Esse é o seu. Esse é o nove. O nove já foi. Número vinte e sete. Número vinte e sete. De novo. Eu juro, não. Você viu? Pulei que era meu. Aê, a Mônica ganhou ela. Mas eu vou... Comemora aí, Mônica. Comemora aí. Eu ganhei por esse aqui, tá? Número 4 Número 4 de novo Número 25 Olha lá, ganhou, ficou em casa Olha lá Olha, bordinha, bordinha de novo Número 6 Aê, caramba Eu ia falar que era o 9, só que você quer mais Comemora aí, comemora aí Comemora aí, o nome de novo Comemorando, comemorando, olha lá Valeu, obrigado Comemora aí também, Fabiano De novo, de novo Número 2 Alguém com 2 Cadê, cadê, cadê Olha lá, comemora, comemora Olha, mostre aí, mostre aí, mostre aí Eu tava comprando um dele agora, não vou levar mais só Olha, o capítulo Mostre aí, mostre aí, mostre aí Peraí, peraí, aí Aí, beleza Muito bom, muito bom Ó, agora, outra cordinha É a última cordinha, quem tá de olho na cordinha Número... Número 15 Número 15 Número 15 O 15 tá aqui Dentro do seu grupo Vai sair o outro, tem uma cordinha ainda, hein Uma cordinha Número... Número... Nossa, 16 Tá aqui também Vamos lá, ainda é a cordinha Essa cordinha não vai sair hoje Número... Começou o jogo É 1 Quem é 1? Número 1 Olha lá Aí, parceiro Isso aí Último C4 Pode ir Agora eu vou só tirar uma caixinha vazia, hein Agora sai Agora sai Agora sai Vamos ver quem vai levar a caixinha vazia então Vamos ver quem é o sortudo Que vai levar a caixinha vazia Atenção a caixinha Olha a caixinha vazia Olha a caixinha vazia Vai tomar aqui com o número É meu Eu ganhei a caixinha vazia Pastel, estamos fazendo pastel agora Vamos ver Vamos ver Esse aqui se colocou aqui na montagem Esse não era só não Não, esse daí não Música 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 Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós Apoio de barco e documento de identificação em nós E aí